Fala pessoal, tudo bem? Seguindo aqui a nossa série de vídeos sobre plugins de cache para o WordPress no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o plugin WPFastCache que é um plugin de cache também muito bom para o WordPress muita gente gosta desse plugin, algumas pessoas tem problemas com outros plugins e acaba optando pelo WPFastCache, tá bom? Eu vou explicar aqui o funcionamento desse plugin, vou ajudar você a configurar para que você possa trabalhar com as melhores configurações desse plugin para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, não conhece o canal da Escola Ninja WP meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e nos últimos 7 anos eu tenho dedicado todas as minhas energias para ajudar todas as pessoas da internet que eu posso a terem um site WordPress mais performático, mais seguro com mais recursos, com todo o conteúdo que tem dentro da plataforma da Escola Ninja WP ok? Então vamos lá na configuração do WPFastCache, ok? Aproveitando, queria pedir você também para seguir o canal da Escola Ninja WP para você receber outros conteúdos diretamente no seu e-mail, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Lightspeed, no Lightspeed não, no Adicionar Plugins e vou colocar aqui WPFastCache, ok? Então aqui eu vou instalar o plugin FastCache lembrando que o FastCache ele é um bom plugin, tá bom? Mas pode ser que ele não entregue uma performance muito interessante, tá? Mas em muitos casos, né? Quando outros plugins não dão conta do recado esse também certamente é um bom plugin, também há outras opções, tá bom? Então vamos lá, vamos configurar aqui o Lightspeed, o FastCache vou clicar aqui lembrando o seguinte, para você ter uma excelente performance no seu site WordPress eu sempre falo com os meus alunos o seguinte performance é um conjunto de fatores, tá? Talvez o seu problema com lentidão do seu WordPress não seja necessariamente o WordPress pode ser a hospedagem e eu falo, se o WordPress for colocado numa hospedagem que não seja uma hospedagem para o WordPress você pode sim ter vários problemas nesse meu caso aqui eu estou com a hospedagem da Napoleon o link vai estar na descrição do vídeo para você conhecer caso você ainda não conheça é uma hospedagem que nós indicamos tem um excelente custo-benefício, tá bom? e você pode conferir todos os detalhes aqui na descrição e o pessoal da Napoleon migra o seu site para você sem custo algum se você quiser, tá bom? então, vamos lá eu vou clicar aqui para habilitar o sistema de cache vou habilitar aqui para ele fazer o preload de tudo aqui automaticamente, tá bom? o que é o preload? é pré-carregar o cache, tá? vou fazer o cache do mobile vou limpar o cache aqui do novos posts atualizar a cache lembrando que essas opções que estão desmarcadas aqui estão escuras são opções que você só consegue na versão paga tá? só na versão premium do plugin ok? então aqui nós vamos habilitar para ele minificar o HTML vamos combinar aqui, tá? vamos fazer o GZIP o browser cache disable emojis e aqui nós vamos colocar português que não vai afetar em nada, tá? vamos fazer um submit essas são as configurações essas são as configurações padrões da versão gratuita do WP Festa de Cache aqui em cima nós temos a opção para limpar o cache que é somente na versão aqui nós temos a te mostro o relatório você pode clicar aqui para deletar todo o cache e aqui você pode deletar os arquivos CSS minificados tá? otimização de imagem somente na versão Pro tá? mas nós temos outros plugins de otimização de imagem e aqui é a versão premium dele sendo bem sincero com você eu vejo que o preço que eles cobram na versão premium deles é o mesmo valor do WP Rocket e o WP Rocket é aí um plugin superior de otimização de imagem para você aprender mais sobre otimização de performance tá? outras técnicas de otimização técnicas avançadas técnicas para e-commerce técnicas para Elementor eu vou te convidar para conhecer o nosso curso de performance aqui da Escola Ninja WP é um curso que conta com mais de 100 aulas onde você vai aprender a otimizar o seu site seja ele um site simples seja ele um site complexo tá bom? então legal aqui nós temos a aba do DB que não importa muito eu vou deletar meu cache aqui e agora nós vamos fazer aquele teste básico que é colocar o site para rodar aqui você está vendo um relatório com Lightspeed Cache tem um tutorial aqui no YouTube se você procurar aí tutorial Escola Ninja WP Lightspeed Cache você vai encontrar um tutorial nosso do Lightspeed Cache essa nota que você está vendo não é uma nota com WP Fast de Cache é uma nota com Lightspeed Cache tá? então o que eu vou fazer aqui agora? eu vou vir aqui e vou colocar a URL do plugin e aí nós vamos verificar deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu fiz errado tá? eu tenho que mudar aqui para Brasil então nós vamos vir aqui fazer isso nós vamos agora analisar qual que será a nota que nós teremos aí utilizando o WP Fast de Cache beleza? lembrando que esse site que eu estou utilizando ele está no servidor da Napoleon é um servidor otimizado olha para você ver a nota aqui já sofreu um pouquinho tá? por que que a nota sofreu um pouquinho? porque na versão gratuita do WP Fast de Cache eu não tenho a questão de concatenação de scripts então olha só a quantidade de requisições extras que eu tenho coisa que eu não tinha lá com Lightspeed Cache Flávio então você está dizendo que o Lightspeed Cache é melhor que o WP Fast de Cache na minha opinião sim mas então por que que eu estou fazendo um vídeo de um plugin que ele é inferior ao outro basicamente porque eu tenho muita audiência que gosta do WP Fast de Cache já tentou utilizar o WP Lightspeed Cache não teve sucesso lá não ficou tão bom quanto a pessoa gostaria e o WP Fast de Cache aqui se sobressaiu em cima tá então você está dizendo Flávio que o Fast de Cache em algumas situações pode ser melhor que o Lightspeed Cache sim pode ser melhor porque o Lightspeed Cache é um plugin muito poderoso porém que nem todos os temas são compatíveis com ele e aí acaba que a pessoa pela complexidade de configuração que ele utiliza a pessoa acaba tendo o site com anomalias ela não consegue corrigir e ela prefere optar por um plugin mais simples para melhorar mais a performance do site dela tá bom? certamente se eu tivesse uma hospedagem bem ruim aqui a minha nota seria bem pior tá bom? Flávio tem como melhorar essa nota ainda mais aqui com o WP com o WP Fast de Cache? sim tem e aí eu vou te dar uma dica aqui caso você queira melhorar ainda mais a sua nota só que aí nós vamos precisar de um plugin extra tá bom? que é o WP Autopitmise o que o WP Autopitmise faz? Autopitmise o WP Autopitmise ele faz justamente o que o Fast de Cache só faria na versão Pro dele tá? que é concatenar os arquivos CSS e JavaScript então nós vamos utilizar o Autopitmise para fazer parte do serviço que ele não faz na versão gratuita tá? instalei ele vou clicar aqui em cima para configurar e aqui eu vou otimizar os códigos JavaScript tá? ele vai estar marcado para agregar os códigos JavaScript e eu vou marcar para agregar os códigos CSS e vou aproveitar e marcar isso aqui também tá bom? lembrando que o Autopitmise aqui ele não é um plugin eficiente de cache tá? ele não possui um mecanismo muito inteligente de cache não gosto da parte de cache dele gosto mais da parte de concatenação de CSS JavaScript tá bom? agora nós vamos analisar a notinha olha só a nota que está 2.8 vamos analisar agora a nota com o WP FastedCache e também com Autopitmise tá? vamos ver aqui o que que acontece vamos ver a hora da verdade se a nota melhorou ou se a nota piorou como você pode ver a nota melhorou um pouco tá? e aí ó aqui ó ele já diminuiu um pouco tá? lembrando que na versão do Lightspeed ele tinha melhorado bastante aqui eu quero mostrar pra você ó a nota do Lightspeed ele tinha melhorado um pouco mais tá? mas aqui a gente vai fazer um outro teste tá? a gente vai rodar de novo aqui e vamos ver como que vai ficar mas como você viu o WP FastedCache mais o Autopitmise foi uma combinação que deu muito certo tá bom? então vamos aguardar aqui eu sempre peço para todo mundo sempre testar mais de uma vez tá? para você ter uma nota mais fiel olha só então a nota que vai ficar vai ser a nota 1.7 mesmo mas aí a gente já conseguiu melhorar bastante aqui tá? daria para deixar esse site carregando menos de um segundo? certamente sim tá? mas aí a gente precisaria de um outro plugin para fazer esse trabalho aqui tá? como eu disse para você conhecer outras técnicas de performance clica aqui na descrição do vídeo tem aqui a indicação da hospedagem que é a Napolio é uma hospedagem sensacional tem um excelente custo-benefício você vai notar um ganho de performance muito grande no seu site WordPress tá? e também vai ter o link aqui que vai te levar para o nosso curso de performance aqui da Escola Ninja WP um forte abraço e até o próximo vídeo